Como podemos definir aqui uma pessoa que vocês falaram Jean faz vídeo, reage ao vídeo da Ismail falando sobre Ah, não sei o que, você tem que conhecer Confesso que eu não conhecia Estou com medo de conhecer porque vocês falaram pra mim que é uma pessoa que eu podia não conhecer E não sei porque que vocês querem que eu conheça Já que vocês mesmos falaram que eu podia não conhecer Mas aí mandaram ver o vídeo da Ismail Que basicamente é sobre Ingrid Silveira Eu não sei se eu vivo numa bolha, gente, desculpem Mas eu não sei quem é, não sei quem é essa pessoa Mas vamos descobrir agora Quem é essa pessoa Ingrid Silveira Hoje a gente veio passar raiva Hoje a gente veio se estressar Hoje a gente vai comentar de uma das pessoas que mais tem me irritado Assim, como ser humano mesmo, né, gente Como uma pessoa que não me deixa em paz Porque tudo que acontece ela quer falar E não só falar, como falar merda, né E ela já tinha aparecido algumas vezes É, amiga, porque não dá pra gente falar Porque a gente também, né, comenta as coisas É o Ismail Mas vamos ver aí Que que ela se mete que eu não conheço realmente É Ingrid Ingrid, que é o nome dela ou Ingrid? Como que lê? Ingrid? Porque se escreve Ingrid Ou é Ingrid mesmo? Aqui no canal Foi feito uma ponta ou outra Mas hoje o vídeo é pra você, Ingrid A Tik Tok É Ingrid mesmo o nome dela Mais insuportável que eu já conheci É Ingrid O que será que é, gente? Vamos ver Eu não preciso nem dizer que ela é antifeminista Ela é terraplanista Ah, não Terraplanista Não, tipo, antifeminismo já é meio bizarro Mas terraplanista? Ela é um pacote Word completo, gente Falta vir só o Excel E hoje a gente vai reagir a alguns vídeos dela, né Opiniões dela que são tão requisitadas Que tantas pessoas pedem pra ela falar Aí ela já começa aqui, ó Vamos ver A conta de um milhão banida A única que tem é essa Mas por que que foi É, exatamente, amigo Por que que baniu? Será que foi banida, Ingrid? É isso, Ismael Se tivesse fazendo bem, né Falando palavras de amor E falando verdades Não tinha sido banida, né, amiga? Petição contra Ingrid Silveira O nome dela é Ingrid, então? Por que botaram um é em vez de ir? As Ingrid se chamam Ingrid Ou isso é o nome dela mesmo Só que é esse Eu não conheço nenhuma Ingrid pra saber Essa petição é pra que a Ingrid Silveira Cabral Seja banida do TikTok Permanentemente tendo que ser limitada De criar novas contas na plataforma do TikTok Se achou que será muito difícil Então é porque está errado Assine já esta petição Para acabar com os discursos de ódio da Ingrid Silveira Tudo bem, eu sou a Ingrid Silveira Ah, eu tive infelizmente o prazer de te conhecer De saber quem você é Infelizmente Eu estou descobrindo agora, Ismael Me conta, me conta tudo Ainda não dá pra remover memórias, né Do sério Mas eu tenho que sair Ou seja, boa coisa Já vi que o começo está difícil aí, ó Evitar pra não ficar lembrando disso E tentar curtir o máximo possível a minha vida, né Eita Às vezes é relevância mesmo Ai, a minha relevância criou isso Sua relevância é uma merda que você fala, Ingrid Não sei Às vezes foi qualquer uma das duas Talvez apenas uma das duas Talvez apenas loucura, né Loucuras que você fala Que é... Prejudica uma vida Mas que loucura Mas que loucura que ela fala Óbvio, né Se ela falou coisa terraplanista E coisa antifeminismo, beleza Mas eu, tipo assim Eu quero saber O que que Ela é muito preconceituosa Porque vocês estão no chat falando que ela é muito Mano mesmo, né Que falando contra o feminismo Falando contra a ciência Contra absolutamente Contra a ciência? De tudo que é provado correto, né Por pessoas que estudam Mas é chato Aí a gente quer remover você Pra você falar menos merda A gente tá te ajudando A gente tá indo a seu favor Colaborando pra... Não, gente A pessoa Que nega a ciência Daí já não dá pra conversar com essa pessoa Vamos ver aqui os vídeos Vai mostrar os vídeos Quero ver Eu não sei Porque aí assim Você não fala mais merda Entendeu? Você fala merda Mas fala pras paredes Aí você chega assim Ai! A roupa! Eu amei essa A roupa só daqui pra cima A roupa, gente Eu amei É pra me censurar o nome É censura quando a pessoa só fala mentira E bobageada? Censura é quando estão... É que eu acho que tipo assim Se a pessoa está falando coisas contra a ciência Não sei que isso é o caso de Angles Porque eu não conheço, gente Estou conhecendo aqui agora, nesse momento Mas quando você fala uma coisa anti-ciência E você propaga uma coisa anti-ciência Você está propagando uma fake news Se você propaga uma fake news Daí já não é democracia As pessoas estão te impedindo de você Disseminar informações falsas Daí já não é Coisa de democracia É uma questão de O que é O que é verdade O que é provado E o que você está fakeando Que aí eu não sei se é o caso de Angles Aqui que vocês estão falando que Às vezes fanfica Não sei Querendo censurar a gente que realmente Está falando verdades, né Tem um vídeo seu Você falando você acredita na Terra Plana Como que você me ajuda, Ingrid? Claro, isso São esquerdistas, né Democracia da esquerda Porque eu estou aqui Eu falo contra o feminismo Eu falo contra a esquerda Vocês sabem Ela fala E ainda quando... Ela fala a favor da Terra Plana também É que já está bem difícil de defender aqui Já não dá mais, gente Eu tinha uma conta de um milhão de seguidores Foi banida daqui do TikTok Por que será que foi? Ela é tão tranquila Não fala nada de errado Uma má santa Ela é Encarnação de Jesus Quem disse que o feminismo não conquistou nada Estava completamente errado Olha isso aqui Duas ciclistas transexuais Que moram no primeiro e o segundo lugar No ciclismo Feminino E aqui do outro lado No terceiro lugar A gente tem uma mãe Mulher Professora E dez vezes campeã Em terceiro lugar É, as feministas devem estar super orgulhosas De tantos direitos iguais, né Não, não para por aí, não Vamos de mais uma conquista Uma advogada pede vestiário separado Após a teta trans E expor a genit... Na frente de um monte de mulher no vestiário Nossa, eu ia me sentir tão confortável, gente Com isso Não eram elas que estavam lutando por isso aqui? Vagão feminino? Ai, não Sem assédio, lá 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 Não pode vagão feminino Mas aí chega no banheiro Banheiro para todos Aí você mulher entra no banheiro com a sua filha Enfim Aí acontece isso aqui, ó Homem que diz se sentir do sexo feminino Entra em banheiro e abusa a mulher Ai, não, ela não tá usando esse argumento Tá vendo, gente? Porque depois é banida e reclama Nossa Só fala merda Baboseira Coisa infundada Eu acho que eu não vou aguentar ver esse vídeo Meu Deus É o caso de um cara que invadiu o banheiro Pra justificar anos de transfobia E ela aí banirou minha conta Eu não sei por quê TikTok devolve a minha conta Cara, eu amo o jeito que as meninas falam Ah, eu vou contar pra minha mãe Cara, será que desenhando Vocês conseguem perceber o quão hipócrita é esse movimento feminista? O quão isso é inútil Ai, gente Não é possível Não é possível Acabar, pelo amor de Deus E prejudicial pra nós mulheres E principalmente pros nossos filhos Do nada Ela me deu filhos Não tinha nada a ver com filhos Cara, se você é feminista E tá assistindo esse vídeo Só deixa teu ranço Com a Ingrid Silveira de lado E para pra refletir Será que realmente Isso não tá me prejudicando como mulher? Ela disse isso Não é possível que ela disse isso Ela disse? Ela disse isso Ela disse Direitos de mulheres trans Tão te prejudicando como mulher Gente Eu tô com até meu pó aqui Isso Cara, é que assim, gente Não tem nem como Não tem nem argumento pra defender aqui Porque é tão óbvio É tão óbvio que ela tá falando O absurdo que ela tá falando Que a gente não precisa nem ficar floreando aqui O nível de loucura ia ser altíssimo hoje Mas não sabia Tem que ficar Tem que chegar tanto Tixi Vai lá, Ingrid Não é essa bagunça Que você tá falando aí Não é Você pega um ou dois casos Isolado E joga E fala como se fosse A realidade A realidade é isso aí Então, pra vocês Quando na verdade não, né O que mais tem É caso de mulher trans Sendo desprezada E maltratada E não conseguindo se incluir No mercado de trabalho Poder nem usar o banheiro Em lugares públicos O que mais tem É caso de mulheres trans Sendo mortas Brutalmente De formas inimagináveis Mas por que você não fala sobre isso? Já que você gosta tanto das pessoas Você quer tanto o direito das pessoas Por que você não fala sobre isso, né, Ingrid? Porque não te interessa, né? O que não chega no seu c... Você não cheira O que importa pra ela, gente Vou falar aqui Trazer uma lucidez aqui pra vocês O que importa pra ela É jogar uma opinião Que vai viralizar Ela vai ganhar dinheiro em cima disso E vai... Nossa, faz sentido Porque hoje em dia, é É, hoje em dia o pessoal Pensa em viralizar no TikTok, né Vai ter 15, 14 malucos Aplaudindo e falando É isso aí E aí depois faz petição Pra ela não falar merda, né E aí reclama O meu TikTok Foi manido Só para e pensa Porque essa luta De vocês Nunca foi sobre direitos iguais Sempre foi sobre revolução sexual Sempre foi sobre destruição da família Gente Gente Ah, não Não, não Missão da família O que eu tenho a ver com a sua família? Gente, todo dia É uma coisa que eu vou contar pra vocês Eu, como LGBT Que é IAP+, Como a gay que sou Todo dia eu acordo e penso assim Cara, como eu vou acabar com a família da Ingrid Silveira? Como eu vou acabar com as famílias? O que eu vou fazer Pra acabar com a família das pessoas? Eu acordo todo dia pensando nisso Porque eu não tenho mais nada Pra fazer da minha vida Não, não tenho Não tenho um trabalho Uma louça pra lavar Uma comida pra fazer Um, né Não tenho Não tenho Porque o meu objetivo é acabar com a família De todo mundo Eu quero que a sua família se lasque Eu não conheça a sua família Ingrid, a família tradicional é uma mentira Sempre foi e sempre vai ser uma mentira Você aí falando de trans que não pode Que é absurdo Que não sei o quê Quando praticamente todos os clientes de mulheres trans São homens que vivem uma vida dupla Exato Quem você acha Quem ela acha que paga Pra Os serviços Exatamente São os caras que em casa Ficam Ah, é família tradicional brasileira É isso Pelo amor de Deus E de dia São homofóbicos e transfóbicos Machistas e misóginos Exato O mal da sociedade Só que de noite Estão lá procurando trans na esquina Pra comer no sigilo A família tradicional Já deixou a desistir Há muito tempo De meio Entregou Os próprios homens não respeitam as próprias esposas A quantidade de casos, gente De mulheres casadas Que são diagnosticadas diariamente com IST Mesmo sendo fiel ao marido Que contraiu do próprio marido Ninguém quer destruir a sua família Ninguém Ninguém nem se É que as pessoas, elas têm uma visão muito autocentrada, sabe? De que elas acham que é tudo, tipo Ai, porque as pessoas Elas me odeiam Tipo, ninguém nem lembra de você, meu amor Ninguém lembra da sua família Ninguém liga pra você É que a gente Isso serve pra tudo Eu vi um vídeo no TikTok uma vez Que era muito interessante Que era, tipo, um cara Que ele ficava Tem várias pessoas fazendo isso Mas era um cara específico Que ele ficava gritando na rua E ele falava Ah, você não tem que ter vergonha Não sei o que, não sei o que Era uma coisa meio motivacional Era até meio tosca, assim Mas me passou uma mensagem Que é uma realidade Na verdade, a gente não anda na rua Tipo, olhando as pessoas E, ai, nossa Olha como Pelo menos eu não ando assim na rua Não sei vocês Ai, olha essa pessoa Como ela é brega Gente, desculpa Quando eu sei eu tô indo na rua Tô indo na rua Comer um negócio gostoso Tô nem aí com a roupa que você tá usando Tô nem aí com quem você é Com a sua família Assim, f*** Essa é a sua família Sabe? Dane-se Ninguém liga pra você Tipo, ninguém liga Ninguém tá nem aí Sabe? A gente só tá vivendo a vida aí Pronto Meu pai do céu Namor botou O Jean não lê minhas mensagens Mas eu perdoe ele Acabei de ler Namor Namor Naua Acabei de ler O que se importa com a sua família? É isso Sobre inversão dos papéis Inversão de papéis E o que que você ganha Ou perde Se inverteu os papéis Passa o papel higiênico na bunda Joga fora Sei lá Eu hein Que inversão de papel Que ela tá falando Acabando assim Com a vida das mulheres E principalmente das crianças Eu não Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Qual o ponto dela Qual o ponto dessa menina Eu não tô entendendo Ela tá falando que tipo Mulher É tipo Dando a entender que mulher Não pode trabalhar Não tem que trabalhar Isso Então ela não quer trabalhar Eu não tô entendendo Qual o ponto Tipo assim Qual o ponto dela Tipo Entendendo O que que tem a ver Com o rio Nossa Meu Deus Eles vão jogando O máximo Cara sabe Quando uma pessoa Começa a falar Um monte de coisa aleatória Tipo Tantamente fora de contexto Ai Alô Gente Alô 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 Vocês tão me ouvindo? Alô Alô Gente Aconteceu Meu Deus Hoje Ingrid Jogou aqui o negócio Que o negócio Pivou Que voltou agora Calma Vou dar play de novo Gente Máximo de coisas Pra revoltar A família tradicional Possível O máximo É criança É direito da mulher É trans É várias palavras Sabe a pessoa Aperta no random E começa a falar Um monte de coisa Assim Totalmente aleatória Eu não tô entendendo Entendeu Qual o ponto dela De verdade Mas ela não desenhou nada Ela não explicou nada Tipo Qual o ponto dela Não tô entendendo Entendeu Ela jogou as coisas Com porra nenhuma Com assunto com nada a ver Ai falou de negócio De banheiro Tipo Nada com nada Destruição da família Sabe quando parece Que a pessoa bateu a cabeça Com muita força E tipo assim Tá alucinando Gente Que o Espírito Santo Toca no teu coração Ah não Aí botou o Espírito Santo No meu Olha minha filha As meias Ficando porra Ai Espírito Santo Agora no meio também Mas me desculpa Mas seu desenho Tá tal qual Uma criança Que cagou no chão Pegou o dedo E desenhou na parede Um boneco de palito Me desculpa se te informar Como o homem É machista E escroto Eu vejo Eu pretencio Todos Esses homens Você viu Deixar de ser machista Por causa do movimento feminista Nenhum Nenhum Então você está tirando Se é inútil Fecha Ai Se prepara Que lá vem pedrada Olha Ingrid O movimento feminista Ele não é igreja Pra querer converter Ninguém não Tá O movimento feminista Ele luta pelo direito Da mulher fazer o que ela quiser O que ela quiser Mas não só as mulheres cis Né Que são as mulheres Que nasceram Com o que vocês dizem Que ser o correto Que é a vagina Não Todas as mulheres Não está lá na cartilha feminista Ensinar o homem A lavar vazio Não Não existe E isso nem deveria ser Parte do feminismo Isso deveria ser base Da vida Da sociedade Na mulher Ela não tem segurança Nem pra andar na rua Homens também não Os homens são os que mais Morrem fora de casa Nossa Mas ela consegue Nossa Mas ela não consegue Dar uma dentro Né Quantos homens São mortos Apenas por serem homens Né É Ela não entende É que ela não entende isso Ela não Ela não entende Tipo assim Ela ignora Ela ignora esse fato Ela ignora Ela ignora Ela ignora esse fato Ela ignora Essa violência Ela não existe Homens Heteros Não passam por esse tipo De violência Diferente das mulheres Que se de repente É tarde da noite Ela já não se sente mais segura De andar na rua Porque ela sabe Que ela vai ser assediada Ela sabe Que ela não vai estar segura Eu tenho segurança Realmente na mão dos homens Eu andando aqui Posso ser seguida Por qualquer homem Agora você já viu Mulher seguir homem? Você já viu Mulher escupar Já Fone Já É tipo Um caso Entre Tipo assim Gente Não foi preciso Já vi mulher Principalmente criança Mulher é presa Por estupro Do filho da ex-companheira Em Manaus É que ela pega Um caso isolado E ela usa como argumento Tipo Pra pautar o argumento dela Um caso Um caso Um caso de 2016 Ele sempre joga Um exemplo Um Não é maioria Não é frequente Mas ele joga Mulher escupar Homens Mas aí o problema É que você tá colocando A maldade num sexo A maldade tá no ser humano Tanto em homens Quanto em homens Jesus Cristo Nossa senhora Não parece que é real Assim Quanto mais ela fala Mais eu vou perdendo A esperança na humanidade Gente eu achei Que eu ia conseguir Rir nesse vídeo Quando vocês me mandaram E falaram Ai Jean reage Eu tô conseguindo rir Com as mail Mas assim Tá meio desesperador mesmo Ah então Quando a mulher Matou o marido Ela que sofreu Aí quando o marido Matou a mulher Fica morto Nossa Mas ela não é burra Ela é muito além Disso Juro É assim É uns argumentos Tirados Não sei da onde Que ela tira Juro Eu me esforço Realmente Pra procurar Da onde Que foi tirado Esse argumento Mas não tem Um local Num planeta Tá Dentro do sistema solar A gente não existe Um local Que possa ter sido Tirado esse argumento Vamos lá Eu vou ter que explicar Quantos casos De mulheres Que chegam bêbadas Dentro de casa Ou mulheres Que batem no marido Só porque acham Que o marido Merece apanhar Existem Me fala Índred Óbvio que existe Porque a gente vive Num mundo Cheio de coisas absurdas E extremamente Tristes Qualquer tipo de coisa Absurda Que você imaginar Assim Pior do ser humano Provavelmente já aconteceu Mas quando você coloca Na maioria Quando você coloca Num todo A quantidade De vezes Que isso acontece É irrelevante Por quê? Porque a gente tem Uma criação De homens Que foram Ensinados A ver mulher Como um objeto Inferior A verem mulheres Como se fossem Serviçais Como se fossem Menos do que um homem Porque é isso Que a igreja ensina E estando num país Que é 70% Composto por pessoas Cristãs Que frequentam Justamente Essas igrejas Que ensinam Que o cabeça Da família É o homem Que a mulher Deve ser Submissa Acabam aceitando Esse tipo de violência Em primeiro lugar Ela é amiga Ela é amiga Essa menina Daquele Taylor Simão Uma pergunta Genuína Porque eu não sei Ela é amiga dele Porque eles falam Coisas similares Né Entendi Pois Acabam Acabam Justificando Essa violência Porque elas foram Ensinadas Tanto as mulheres Né Foram ensinadas Desde a infância Que elas são menores Do que o homem Que elas devem Ser submissas Tanto o homem Que ele foi ensinado Que ele é a cabeça De tudo Que ele tá certo Em tudo Entendeu Então quando você coloca Esse argumento De Ah mas mulher Também mata um homem Dentro de casa Mas a situação Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Entendeu É você equiparar coisas Que não são equiparáveis Sabe Não faz sentido isso Não faz sentido De um lado a gente Tem até um nome isso Né Que é Ai eu não lembro agora Mas não sei o que De falsa equivalência Sabe Tem um cara Que bate na mulher Porque acha Que tem o direito E de outro lado A gente tem Um homicídio Que pode ter Milhares de justificativas Que a gente não conhece Entendeu Então no fundo Esse é um argumento burro Eu também vou deixar Algumas fotos aqui Golpista Eu também vou Meu Deus Depois desse estilique Eu não sei se a gente leva Pro culto de libertação Pro manicômio Eu vou pensar Na possibilidade De você irritar As pessoas Sua presença mesmo Né Você sozinha Meu Deus gente Eu tô sem alma Vocês estão percebendo Que a minha alma Tá indo embora Nesse vídeo Eu comecei tipo Ai deixa eu ver quem é Será que tipo Ai será que não dá Pra defender em algum aspecto Não dá Você deixa a gente Incomodada O ser humano No geral Deixa bastante Frustrado Incomodado Você é uma chata Você é insuportável Inclusive Andressa Eu aluguei um triplex Na sua cabeça Porque você me bloqueou Do Instagram Mas não perde um story E nem a oportunidade De falar de mim O que eu entendo também Porque se você falar de você Ninguém vai querer ouvir O seu perfil inteiro É você falando merda Pra ganhar visualização Ingrid Jogando absurdo Jogando pauta Antifeminista Pra ver quem fisga Pra ver quantos malucos Vão aplaudir Você não fala Sobre você também Ingrid Não tô vendo os vlogs Da sua vida Que você faz Que sua vida É tão interessante Assim Ao ponto de julgar O conteúdo dos outros Mas enfim Fica tranquila Que eu vou te responder Com classe Sem estardalhaço Porque eu não sou feminista Pra fazer isso E eu não preciso disso Ah não Ela não precisa disso Ela só precisa Cometer 15 crimes Contra os direitos humanos Mas ela não grita Pelo menos ela tá tranquila Ela fala sucinta Ai Ai gente Ah mas pra aprender Tem que ter alguma coisa A ensinar Né Como que aprende Com uma pessoa Que fala umas coisas dessa Preferível ficar burro É óbvio Que eu Ingrid Não sou a favor De nenhuma manifestação Desse cunho Inclusive Eu Ingrid Participei de manifestação Hordeira Aqui no Rio de Janeiro Na frente do quartel Cantando o hino nacional Meu Deus É esse é o nível Ela foi pra frente Dos quartéis É E vamos de hipocrisia Da ministra das mulheres Que esse ano vai ter muito É só ler Para nós O aborto é questão De saúde pública Diz ministra das mulheres Cida Gonçalves Eu não vou esquecer O seu nome Cida Claramente Dona Cida não sabe O que significa saúde pública Mas eu te falo Saúde pública Você garantir qualidade de vida Para as pessoas Só que não existe Como você garantir qualidade de vida Se alguém está morrendo Ela disse isso Mas você sabe Que quem está morrendo São mulheres Geralmente de baixa renda Que fazem abortos ilegais Que não tem acesso A um aborto ilegal De... Não sou capaz Eu acho Só falta quatro minutos Acho que eu sou capaz sim É que eu achei Que se faltasse dez Eu ia desistir Qualidade Vamos lá Você sabe disso E você sabe que o aborto Ele continua existindo Se você é rica Você não pode pagar Um médico por fora Para fazer seu aborto Então assim É questão de saúde pública Também Porque muitas pessoas Têm gravidez indesejada Geram filhos Que muitas vezes Acabam virando Crianças que passam necessidade Crianças que são abandonadas Crianças que vivem Num lar desestabilizado E crescem Sem a menor esperança Para o futuro Sim Meu Deus Tá Nessa Essa vida nem vem Para o mundo O que é vida? Você come ovo, Ingrid? E é porque você come um ovo Que ele virou uma galinha, Ingrid? Tem que ter matéria Tem que ter cérebro Para sentir alguma coisa Um feto não tem cérebro Não tem sistema nervoso O suficiente Para sentir alguma coisa Engraçado que Essas pessoas que tanto Se importam, né Com a vida Eu nunca vi falando nada Sobre descaso Com criança Abandonada na rua Nunca vi falando Absolutamente nada Sobre isso Nunca vi ajudando Uma criança pobre No meio fio Mas o feto Tá protegido O feto Tá intacto O 4 Inciso 1 Da convenção americana Diz o seguinte Toda pessoa tem o direito De que se respeite Sua vida Mas e quando Não configura pessoa ainda? Qual a definição De pessoa? Vamos procurar? Pessoa Indivíduo Considerado por si Mesmo Deixa eu te lembrar, Ingrid Que o feto Ele não tá considerado Por si mesmo Ele tá considerado Por outra pessoa Que é a mãe dele Ou a pessoa Que tá gerando Então O seu argumento É só burro Gente É uma pessoa Cercada por burrice De todos os lados E é triste Porque é uma coisa Tão f... Meu pai do céu Passa de se refutar Com o Google Amiga Eu acabei com o seu argumento De ai, pessoa Tem direito à vida Mas pra ser considerado Pessoa Tem que se responder Por si próprio Entendeu? Tanto é que No Brasil Pra você responder Por você mesmo Você tem que ter Até 18 anos Senão você não responde Por si mesmo Imagina uma pessoa Que não tem um mês de vida Que nem órgão direito Tem Ai, esse é maravilhoso Esse é maravilhoso Esse é maravilhoso Esse é maravilhoso Mas eu vou deixar Eu já tô sem alma Não consigo nem falar mais Pra um próximo Que é os crentes Ficando emputecidos Com o Sam Smith Chamando ele de demoníaco Vocês querem esse vídeo? Se vocês querem Deixa aqui nos comentários Olha o comentário Dessa femimi Numa foto De jogador de futebol Toda vez que entro No perfil Das mulheres De jogadoras de futebol Elas são mães E no máximo Influenciadores Ninguém parece Ter uma profissão Que não seja essa Uma formação Essa coisa de mulher Troféu Me soa muito estranho Sendo mantida Em pleno 2022 Vamos ver O que ela vai falar Vamos ver o argumento Vamos ver o argumento É verdade Feminista Do seu barco cabeludo É muito Muito triste Ter um marido Que ganha 200 milhões De reais por mês E eu Ser um troféu Tristeza Cuidar da casa Ser mãe Muito triste De novo Meu Deus Gente Não é possível Que ela voltou com isso Sim Preferia não ter conhecido Gente Que ela voltou com isso Que ela voltou com isso Que ela voltou com isso